E aí adoradores YouTube, tranquilidade, quem vos fala é Danzevedo e sejam bem-vindos à nova série do canal, agora com o game Resident Evil 3 Nemesis, clássico do Playstation 1. Vamos aqui jogar no Easy ou no Hard? Ah, vamos jogar no Hard? Prefixo muito as mortes. Eu acho que eles tinham que lidar com as consequências de suas ações, mas não teria desculpação. Se apenas eles tivessem o poder de lutar! É verdade, que quando as ruas de justiça começam a virar, nada pode les impedir. Nada. Foi a última chance da Raccoon City. E minha última chance. Minha última escapada. O que são eles? Não! Digo! 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 Go, 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 go! Fire! Come in! Son of a... Don't give up! Don't give up! No! No! Where did they come from? Never! Take this! Die! You want some more? ... ... ... ... ... ... ... ... Começar... Inferno apocalíptico... ... Se não, o caminho é estreito, né? Não queremos tomar danos. Corre, Juro, corre! Sertão 28 de setembro. Os monstros estão se tornando a cidade. De alguma forma, ainda estou vivo. Ok, temos que sair daqui. O que? O que você acha que você está falando? Eu só perdí a minha filha lá fora. Como você pode me dizer para ir para fora? Eu me desculpe com a filha. Mas não vai haver nenhum rescate. Temos que sair daqui. Não! Eu não vou para nenhum lugar. Eu gostaria de morrer para a morte aqui, do que ser fechado por um desses monstros mortos. Agora, deixe-me alone! O tiozinho ficou bravo, hein? Tem razão também, né? Perdeu a filha. Eu te disse! Eu não estou deixando! Nunca! Fique preso aí dentro! Vou dar uma explorada aqui. Hum, munições! Muito importante! Vamos combinar aqui já. Vou usar essas instruções para liberar espaço no inventário. Quem quiser ver aí, pausa o vídeo. Mas é só instruções de como jogar. Configuração de botão, tudo. Não tem muito segredo aqui não. E o outro é de munição. De como combinar as munições para criar munições para armas específicas. Vai ser interessante! Vamos lá! Vou pegar o H-spray aqui. Muito importante também. Esses controles aqui vai ser difícil. Vai ter umas travadas que não vai ter jeito. É, ó. Ficar preso na escada. É outra realidade. É. Jogabilidade bem diferente dos games de hoje. Vamos ver que temos uma salinha aqui. Tem uma chave ali já piscando. Ok. O que mais? Temos aqui. Ink Rainbow. Item essencial para o jogo. Deixar os itens se teletransportam de um baú para o outro. E pegar as munições aqui dentro do armário. Munições não. Pólvora, né? Combinar aqui e criar mais munição para a pistolinha. E vamos sair daqui. Vamos. Essas as escadémias. A chave vai aqui para o final do corredor. Isso mesmo. Descartar sim, e vamos que vamos! Eu coloquei no hard, eu vou morrer até umas horas. Está até vendo. Lemações clássicas é essa da porta, muito bom, muito bom Dá uns jibri nesses zumbis aqui, né Muito bem, muito bem Foi para a morte, muito bem, Gil Esses controles vão me dar muita dor de cabeça Até eu acostumar vai ser complicadíssimo Olha que beleza Fechado, beleza Então vamos para a outra porta Faz muito tempo que eu joguei a última vez que eu joguei esse jogo Eu tinha o videogame ainda, não lembro de muita coisa Mas eu sei que aqui dentro tem uma shotgun Então vamos acabar com essa zumbizada aqui Entendeu? Entendeu também Tem coisa lá dentro Vamos aqui Carregar Antes de meter bala nos zumbis Se tiver que recarregar, vamos ser atacados com certeza Morrei, mano Sai, 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 sai Morreu 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 Vou combinar de novo Isso vai ser frequente nos vídeos Entrar no menu e carregar Opa, tem mais um aqui dentro Morra Vamos ver Vamos ver O que tem aqui Ah, olha Bom também E a nossa querida Doze Combina mais um pouquinho e vamos embora Sai daqui Antes que dê zika Opa, green herbs As ervinhas salvadoras Pegar outra aqui Combinar Vai ficar mais forte o efeito Opa Opa Olé zumbi Mais um, mais um, mais um Olé Fique de brana Vou poupar uma missão Vou poupar o mapa aqui Vamos pegar o mapa Vou pegar esses zumbis aqui E vamos entrar nessa portinha Tiro Opa Tiros Sai daqui Sai 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 Morre Morre Volta pro chão Isso Você também Acerte a morte Na verdade já morreu né Como se fosse uma segunda vida Olha só Faltava um tiro E aí campeão Tá difícil ele Nossa, vira aí cara, não vou gastar munição não Você consegue, vai lá E aí garoto, muito bem, muito bem E aí Brad, escuta lá Por que alguém não está fazendo algo sobre isso? Eu não sabia que você ainda estava vivo, Jill Os policiais não são treinados para esse tipo de situação O que eles podem fazer? Escute Ele está vindo para nós Nós vamos todos morrer Eu estou falando O que você está dizendo? Você vai ver Ele está atrás dos membros da STARS Não tem escape É... 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 Sempre bem-vindo, munição Aqui tem um... Não, não meu telefone que eu quero Que é mosqueiro Vamos combinar então o o isqueiro com o óleo Vamos começar a... Tudo está funcionando Vamos sair por aqui também Vamo sair por aqui também Acho que não foi mais boa a ideia ter saído por aqui! Isso, muito bem! Sai, sai, sai! Sai, meu! Agora ficou ruim! Ela tá no Couch ainda, então dá de boa! Se tiver no Danger, a gente usa a árvore! Assim ainda não vale a pena! Devia ter voltado pelo outro caminho! Por onde eu entrei mesmo! Evitaria todos esses zumbis! Aqui no escorredor... Di um com dor de barriga, como vocês podem ver aí! Opa, barulhos! Nossa! Só que esse barril vermelho explosivo nos ajude! Nossa! Churrasquinho de zumbi! Vou botar os restantes aqui! Vamos ver que eles estão longe! Não oferecem nenhum perigo! Não morreu! Essa aqui ainda não! Agora sim! Não vou pegar agora! Fotinhos! Os policiais! Deixa pra lá! Não vou pegar nada! E aqui vamos usar o isqueiro pra queimar a corda! Olha que fogo bonito! Esse fogo pixelado maravilhoso! Opa! Barulhos de cachorro! Sai daqui cachorrinhos! Vamos entrar aqui! Se não me engano tem um baú e uma máquina de escrever aqui! Isso mesmo! Olha só! Tem mais pólvora para combinar! Vamos pegar aqui! Combinar para fazer mais munição de pistolinha! Combinar filho! Não usar! Isso! Carregar a arma e pegar essa amarela! Se não me engano amarela de shotgun! Vamos ver! Isso mesmo! Acho que eu vou usar a erva! Vou liberar espaço para pegar o ink ribbon! Ah! Troca pelo F! 8 spray! Minimum! Não! Vai ficar assim mesmo! Então galera! Vou encerrar o vídeo por aqui! Aproveitar que tem essa máquina de escrever! Deixem seu like aí se vocês curtiram! Se inscrevam no canal! Resentivo vai vir ao canal toda terça-feira! Então fiquem ligados! Forte abraço! Cuidem-se bem! E até a próxima! Fui!